E as empresas listadas na Bolsa perderam 546 bilhões de reais em valor de mercado desde o fim da eleição, em 30 de outubro até agora. A notícia está no site da CNN Brasil. A conta foi feita pela plataforma de investimentos Trademap, a pedido da CNN. Em 28 de outubro, as mais de 400 empresas listadas na Bolsa brasileira valiam juntas 4 trilhões e 300 bilhões de reais. No pregão de ontem, a cifra baixou para 3 trilhões e 800 bilhões. Hoje, a Bolsa subiu. E o motivo foi uma fala do senador Jean-Paul Prats, o indicado de Lula, para assumir a Petrobras. Ele afirmou que não haveria mudança na política de preços da petroleira, assim como intervenção direta no mercado. A fala foi após a posse de Geraldo Alckmin como ministro. Com a declaração, a ação da estatal passou a subir mais de 4%. Vamos ao debate? Eu começo por você, Hélio Beltrão. Como é que você avalia toda essa perda e agora essa subida em razão da declaração do Prats, dizendo, veja bem, nunca falamos de intervenção em preços, mas a gente pode mexer na política. Ele amaciou um pouquinho aquelas declarações anteriores. Vamos lá. Primeiro entender o que está se falando aqui com essa perda. O que é a Bolsa? É o valor de mercado da soma de todas as empresas listadas. Esses são os 4 trilhões mencionados, que agora caiu 540 e poucos bilhões, que desapareceram. Do valor dessas empresas somadas, centenas de empresas da Bolsa de Valores, elas em conjunto perderam esses 540 bilhões. 540 bilhões, eu fiz a conta, pessoal, se você pegar notas de 100 reais e empilhar uma sobre a outra, ela passa da estação espacial em órbita, que está a 400 quilômetros de distância. E são duas PECs, e são duas PECs, tá? Mais de duas PECs, quase três PECs. Essa é a perda que o governo Lula imputou ao mercado. Primeiro, previamente à posse, dizendo o que ia fazer, só besteira, e agora, depois da posse, intensificando em vários aspectos isso. Essa é a perda. Essa pilha que eu falei de notas empilhadas de 100 reais, voou e desapareceu. Esse valor foi embora. Embora, acabou, tá certo? Então, é isso que a gente está assistindo hoje, por isso a consequência. Sobre a Petrobras, rapidamente. A gente já falou aqui sobre o preço, paridade de preços internacionais, que é o que a Petrobras tem praticado. Não poderia nem ser diferente. Ele está já preocupado, porque entendeu que ele ter falado de preços regionais, de alterar a PPI, deu todo o problema. E eu vou especular agora. Eu acho que ele vai, então, dizer que vai mais ou menos observar a PPI, e aí vai tentar dar umas manobras, aquela coisa típica do PT. Você tem um espaço dentro da PPI, nas planilhas que a Petrobras usa para determinar, tem o frete que vem, qual é o valor do frete que vem e tal. Ele pode querer que o conselho de administração da Petrobras, em determinado momento, referenda um ajuste no preço de mercado, que não é o que é praticado hoje. Isso já seria, lamentável, um pouco melhor do que simplesmente abolir a PPI, que seria um desastre, a gente já falou, que pode causar desapastecimento no Brasil, porque se ele tabela o preço da Petrobras de derivados abaixo do que deveria ser o preço internacional, como um quarto do mercado brasileiro de derivados é importado, ninguém vai importar pagando caro para vender barato no Brasil. Então, esse é o risco de você violar a PPI. Ele está tentando manobrar agora dentro da PPI, que é menos pior, mas ainda pode ser problemático. Joel. Pois é, o que é as ações na Bolsa perderem valor? O Hélio explicou aqui, só reforçando, é a expectativa que as pessoas têm, que os investidores têm, acerca do lucro futuro das empresas, está sendo impactada. Eu estou olhando e estou dizendo, acho que a economia do Brasil vai piorar. Então, com esse pessimismo, acho que as empresas vão lucrar menos, portanto, o valor das ações dela agora já cai. Esse sumiço, esse desaparecimento do valor, reflete um pessimismo com o atual governo. Baseado em quem? Nada? Não, baseado em coisas reais, que os ministros têm falado. Da mesma maneira que sumiu, se por algum motivo investidores recuperarem o otimismo, por exemplo, o Pratius fez uma nova fala aí que baixou um pouco as expectativas negativas com a Petrobras. Da mesma forma que aquele dinheiro sumiu, aquele dinheiro reaparece conforme o otimismo ou o pessimismo diminui ou o otimismo cresce. O que isso indica para o governo? Eu acho que tem uma lição muito salutar isso que a gente está vendo. Porque cada frase de ministro que chega, o mercado reage, o dólar sobe, a bolsa cai. Eu acho que, espero eu, na verdade, que esteja sendo didático para o governo. Não vai ter espaço de jogo tranquilo. quer falar besteira, quer falar o que deu na sua cabeça sobre o que você vai fazer, sem saber se é responsável ou não é, sem saber se faz sentido ou não. Você vai pagar o preço? Não é lá na frente, é agora. Porque as expectativas são formadas agora. Todo mundo, grande parte das pessoas, já tem uma imagem do que é um governo PT, um governo Lula. É um governo que, talvez, tem alguns méritos em algumas áreas, mas na economia é visto como irresponsável, mal gestor, que produziu crises no passado, o governo PT pode produzir de novo. Tudo que o governo falar que confirme essas expectativas vai gerar um impacto negativo. Às vezes ele pode ser meio excessivo, porque estão vendo coisas demais em pequenas falas, falas soltas, que às vezes são desautorizadas no momento seguinte. Pode até ser. Pode até ser que esse pessimismo todo não tenha tanta razão de ser. Mas, dado que a gente conhece de como administrações passadas foram, e dado que o governo não apresenta nada muito sólido em alternativa a isso, então, teto de gastos. Não vai ter o teto. Isso já sabíamos. Então, ele vai cair. Nesse ano já não vai ser cumprido e até o fim do ano já caiu. Qual vai ser a nova regra? Ah, dentro de seis meses eu vou apresentar. Bom, então, neste momento, que o investidor tem neste momento, a gente não sabe se vai ter regra nenhuma. Eu acho que os preços das ações da Bolsa refletem manifestações como essas. Lembrando, Hélio, o PPI que você citou, o preço de paridade internacional, ali é aquela política de preços que se baseia ali nos custos totais de importação para cálculo dos combustíveis. Tem muita gente que não acompanha esses assuntos mais técnicos especificamente. Yuri, qual é a sua avaliação de todas essas polêmicas a respeito da Petrobras? Não, eu acho que o ponto é muito na linha do que o Joel falou. Por exemplo, nessa questão fiscal. E é justo que o governo peça um prazo de alguns meses para definir, por exemplo, qual vai ser o novo arcabouço fiscal. Até lá, vai ter que, literalmente, pagar a conta dessa não informação que se tem a respeito de como vai ser lidar com as contas públicas. Da mesma forma, a questão da gestão das estatais. O cálculo que o Hélio fez mostrando o tamanho de perda de valor de mercado, me parece muito claro que o governo... Existe um desafio político para este governo Lula 3? E isso, muita gente que entende muito mais do assunto do que eu falou, vou citar um exemplo. Acho que está hoje, na edição do Estadão, uma frase do ex-ministro Henrique Meireles, que fala, olha, os sinais estão mais próximos de governo Dilma do que o governo Lula. Ele tem esse choque com Dilma Rousseff e acaba usando como exemplo para dizer um governo mais intervencionista, um governo em que ele teve mais ascendência no que dizia a respeito à política monetária e foi bem sucedido no controle de inflação, etc. Essa disputa ou essa imagem estava claro desde o início que Lula que viria, que governo do PT que viria seria mais parecido com o que Lula foi no primeiro mandato ou mais parecido com o que Dilma foi. E me parece que o presidente Lula, nesse momento, está disposto a pagar esse preço, aguentando todas essas turbulências de mercado que vão ocorrer. Não estou entrando no mérito se isso é bom ou ruim. Tem uma série de consequências, inclusive de desgaste de imagem. Todo um setor que atua em Bolsa, que investe, que acabou apoiando Lula em função das turbulências políticas que havia no governo Bolsonaro, está desapontado. Isso é um fato. Conheço casos, inclusive, de pessoas próximas a mim que se queixam disso. A cada turbulência que acontece em valor de ações de Petrobras, Banco do Brasil, para citar as duas mais voláteis, se queixam e é do jogo. O governo parece estar disposto, neste momento, a pagar esse preço. É ruim porque vai gerando um desgaste de imagem e colocando em dúvida algumas das questões que ele próprio se propôs, que é ser um governo fiscalmente responsável. Os gestos ainda não estão claros nesse sentido. Mas o amor venceu. Esse é o mote da narrativa política. Aí vai do valor que cada um dá para o amor e para as ações da Petrobras. Não é se nem o amor venceu, nem o comunismo. A realidade está sempre no... A realidade se impõe. Vamos ouvir o Mário Vitor Rodrigues aqui. Mário, como é que você avalia essas oscilações e declarações? Eu confesso que eu tenho que assumir aqui que eu me enganei, porque no primeiro turno houve quase um clamor de que o Lula precisava ganhar no primeiro turno, porque senão haveria um golpe. E na minha cabeça era importantíssimo ter um segundo turno. O Lula ganhar no primeiro turno seria muito ruim, porque o PT voltaria com o chamado cheque em branco. E não só houve o segundo turno, como o PT venceu por um fiapo. E aí eu falei, não, beleza, agora o PT volta mais calmo, ninguém vai chegar chutando a porta. E de fato, pelo visto, eu me enganei. Porque a impressão que se tem, eu ouço o Joel falando que está sendo didático para o governo, mas assim, era meio que óbvio, né? Ganharam por um fiapo com pandemia e com tudo, quase que o Bolsonaro consegue se reeleger. E, no entanto, com um país super dividido, a postura do governo, desse Lula 3, está sendo de que, olha, a gente está no braço da galera, a gente pode fazer o que a gente bem quiser. E aí você teve Previdência, recentemente só agora, teve a Petrobras, teve a declaração do Lupe, você teve o Haddad na sua primeira derrota em relação à prorrogação dos descontos, dos impostos de combustíveis, isso. E a gente teve o próprio Lula atacando a responsabilidade fiscal. Estou usando a palavra atacando aqui, porque quando você fala essa tal, isso é um ataque. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o Lula e o governo ainda não entenderam qual é o momento. E aí, você toda hora, o Nakagawa mais cedo no CNN Mercado, ele usou exatamente o termo que você usou, Felipe, a coisa do veja bem. É todo dia um veja bem. Todo dia tem um veja bem. Vamos ver se esse freio de arrumação do Lula na reunião vai adiantar de alguma coisa, né? Mas, assim, que bom, olha, tem que... As pessoas gostam muito de falar mal do mercado, né? O mercado tem essa imagem negativa, ah, o mercado, o bicho-papão. Tem que acender uma vela para o mercado, porque o mercado, quando reage da maneira que reage, ele, pelo menos, gera essa pressão. A ver se vai, em algum momento, vai chegar essa compreensão de que o momento é outro e que não vai dar para chegar chutando o balde como estão querendo, não. Vai ser difícil. Obrigado, Mário.